Sem deagem é foda, né cara? Não, é tudo bem Esquece, mano Não esquece que eu te falei, hein Senta o pé Segura o volante, hein? Tá bom? Tá bom, hein? Tudo bem que você pode estar aqui detrás Pode? Ele não cabe Agora, um segundo Pisa o freno Ok, agora pode Agora sai o primeiro Primeiro Meu celular não vai gravar tudo Tá bom, é o seu Andrei A memória é cheia, não vai gravar Cuidão Liga lá de novo, sai O Marcelo vai gravar aqui, ó Desculpa Falou Valeu Deixa de esquerda Agora, aqui tem automático, tá bom? Sim Quando vocês vão fora da citação Pode colocar o manual O manual tá aqui Fiz aí, então aqui tá alto com o manual Sim Assim Vem Isso Coulda Poxa A ا Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.